Pra fazer o seu basta acessar www.hypercardia.com.br Que ela tem tudo explicadinho pra você Daqui a pouco eu continuo, condição é boa Pintou o primeiro que passe Goooool É no CRB É a Via Embratel Daqui a pouco eu dou a dica pra você Ó o Luiz Eduardo, cruzamento, condição é boa Goooool Souza É do Santa André Cunha Partiu pra Indivíduo Mal, grande corte Vem levantamento, desvio Goooool É do CRB É do André Silva Ó o Everton Passou o pé em cima da bola Jogou na esquerda Luciano Dias, tá dentro da área Jogou pro pé direito, bateu Goooool Goooool É do CRB É do CRB É do Boa É do CRB Obrigado.